Saúde! Estamos de volta ao nosso Saúde Bem-Estar de hoje. A gente está falando sobre relacionamentos abusivos. A conversa está ótima. No primeiro bloco, a gente teve a psicóloga Renata, Paola, estão conversando aqui conosco e continuam conosco. Paola está online, Renata está aqui do meu lado. E a gente está tentando encontrar pistas para definir e também para alertar sobre a violência da mulher, sobre os relacionamentos abusivos. Nesse quadro, a gente também tem o mitos e verdades. Estão prometendo aqui, o primeiro mito ou verdade é a frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu queria abrir esse bloco falando sobre a sociedade que educa as crianças sobre o conto de fadas, o estigma do amor eterno, o casamento que tem que ser feliz para sempre. Tudo isso vai dificultando um pouco a própria identificação do abuso na relação, né? Sim, são crenças que vão sendo incorporadas e romper com esse padrão de pensamento e de comportamento é uma necessidade porque vai em busca da liberdade e da autonomia dessa mulher. Se a gente parar para pensar do ponto de vista, digamos, do felizes para sempre, casamento não é um contrato, relacionamento não é um contrato. O que acontece, que é muito curioso, assim, que quando... Eu acho muito interessante, vamos, em redes sociais, tipo relacionamento, quando muda, né? Quando muda o status, né? Parece que é um troféu, né? Eu sinto que às vezes a pessoa está colocando ali como um troféu, quase que como... Olha, eu também faço parte desse lugar. Eu também sou alguém amada, né? Eu também sou alguém que tem alguém. O próprio buquê, quando a noiva joga para fora, para trás. O próprio buquê. A luta pelo buquê. Você não vê nenhum homem correndo para pegar. Quando vem, olha lá, o cara quer pegar. Mas é um estigma também. É, eu estou rindo porque, né? Muitas mulheres já caíram por conta disso. Apesar de que isso tem mudado, sim, consideravelmente, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. O que acontece, que por mais que tenha mudado, os contos de fada, eles estão, né? Se transformando, está vindo, né? Novas ideias, novas criatividades, novos modos de se relacionar. Só que a gente traz muita herança ainda, né? Eu fui criada, né? No sistema patriarcado e depois de muito tempo que eu fui perceber que também já fiz parte um pouco desse quadro de relacionamentos abusivos, não chego a esse grau, mas hoje eu olho para trás. Gente, aquilo era, sim, um relacionamento abusivo. Então, a gente precisa entender que tem essa herança, né? Que a gente carrega e traz, mas a gente ainda não sabe disso. Tem muita mulher que não se diz romântica, mas quando você vai ver, tudo que ela quer é um amor romântico, felizes para sempre. Não existe o para sempre. Felizes enquanto dure. Sim, sim. Eu queria falar, a Paula é de uma geração anterior à nossa e é o respiro que a gente tem para que essa ideia mude. Como é que você enxerga tudo isso? Os contos de fadas, Paola? O príncipe encantado, né? Não existe, né? Sim, mas assim, embora seja de uma geração anterior, eu também fui afetada, né? Assim, eu assisti durante muitos anos, muitos anos mesmo, A Bela e a Fera, eu acreditava naquele amor romântico, né? E toda aquela história, eu acho que, vamos dizer assim, né? Os filmes, eles têm um papel de protagonismo na formação do aprendizado das crianças, né? Acho que as mídias sociais, de maneira geral, as histórias, elas constroem regras, né? Elas constroem modelos de comportamento e modelos de tomadas de decisão. Então, quando a gente fala de um amor romântico, a gente tá dizendo de uma ideia, principalmente, que quando estamos em uma relação, aquela relação, ela toma um papel de protagonismo na vida de ambas as pessoas que estão se relacionando. E envolve também um lugar de renúncia pelo amor, né? Um amor que passa por um certo sacrifício. Eu acho que isso tá impregnado nas histórias, né? Que envolvem, de certa forma, o amor no que se respeita ali aos contos de fada, as histórias, né? Das princesas, enfim. Então, eu também fui afetada por isso. Acho que hoje a gente tem construído um caminho de muito mais autonomia feminina, falando de princesas, né? Que elas escolhem viver uma vida não necessariamente só do amor romântico, né? E mulheres mais autônomas, outras histórias e outras frentes de protagonismo sendo exercidos por essas mulheres meninas dentro das histórias das princesas. Eu acho que tem uma outra variável que a gente tem que pensar, que é quando nós, mulheres, estamos sendo ali criadas na família, muitas de nós somos atravessadas com muitas falas, assim, no sentido de, ah, se você for fazer isso, ninguém vai gostar de você. Ah, se você se sentar dessa forma, ninguém vai gostar de você. Nós, mulheres, somos basicamente criadas para o sucesso da nossa vida, ele está muito associado a ter uma relação, enquanto os meninos, eles não são atravessados por isso, né? Quanto mais coisas envolverem o trabalho, os esportes, a carreira, e aí a gente cria uma disparidade, né? A gente está falando principalmente de relações heteroafetivas, de mulheres com homens, de uma mulher que quer muito um relacionamento amoroso e aprendeu a renunciar tudo por essa relação, e de um homem que, por outro lado, quer viver a vida, né? Quer curtir os esportes, quer viver a carreira, quer se aventurar, e aí entende que já tem uma desconexão, como que pessoas com objetivos diferentes vão conseguir caminhar numa direção para a construção de uma relação saudável. E aí isso me faz lembrar muito, né? Uma crítica que eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar muito, é sobre esses bolos, né? De casamento, game over, perdemos o guerreiro, e aquela coisa toda, né? De quando um homem, ele entra para uma relação, ele se casa. A própria forca. A forca também, né? Exato. Exato. Olha esse imaginário, né? A gente está dizendo que uma relação conjugal afetivo-romântica, ela significa privação de liberdade para os homens. Para as mulheres, às vezes, é o lugar de acessar determinadas coisas e, principalmente, acessar sucesso na vida. Então, existem muitas mulheres que priorizam a carreira, priorizam outras coisas, e no almoço de família, toda hora são perguntadas, assim, né? Ah, não vai casar, está solteira até hoje, não vai arrumar ninguém, vai ficar para titia, né? Eu acho que essa é uma frase que eu já ouvi por parte de pessoas, né? E já estive presente nessa dinâmica. Vejo muitas clientes, né? Que sofrem muito com esse medo da solidão e de ficarem sozinhas, porque aprenderam que o sucesso da vida delas está ligado a ter uma relação e que não necessariamente uma relação saudável. E acho que é aí que a gente tem que pegar um ponto também, assim, de se essa mulher, a vida dela depende, né? O sucesso da vida dela depende de uma relação, ficar sozinha pode ser muito mais, né? Tenebroso e horrível do que estar numa relação abusiva. Então, essa é uma outra variável que, às vezes, faz com que mulheres tenham dificuldade de acessar a saída desses relacionamentos abusivos. Muito interessante. Acho que a gente está traçando aqui um painel muito legal sobre a estrutura de todo esse relacionamento abusivo, como é que ele começa, como é que ele vai se perpetuando ao longo da relação, né? Mas acho que seria importante também a gente... A gente já falou que acaba sendo um ciclo que acaba também se repetindo. Mas como é que a mulher pode quebrar isso depois que ela decide sair de um relacionamento? Como é que ela pode evitar algo que é muito mais frequente do que a gente pensa, que é um novo relacionamento abusivo? Bom, a primeira coisa é identificar que ela está, ela já identificou, né? Ela ter coragem de buscar ajuda. Então, eu digo assim que, por mais que você esteja num relacionamento hoje abusivo, não afaste dos amigos de alguma forma, mantém algum tipo de link, de contato, porque são essas pessoas que vão poder te ajudar. De certa forma, de outra forma também, nós temos ações, medidas, né? Integrativas também, que vão poder oferecer apoio para essas mulheres. Que é a autoridade policial, que é a própria terapia em si, que é ações, né? Psicossociais. E eu queria só fazer um link também com o que a Paula trouxe, que eu acho que é importante também, porque é o alicerce, assim, de como reconstruir essa vida também, né? Quando a gente nasce, né? Nós somos dependentes de uma outra pessoa, seja quem for. Então, a gente é dependente, porque somos seres, né? Independentes, a gente vai rumo a uma independência. Não é nem independência, é independência relativa. Ninguém é completamente independente. Eu preciso de você, você precisa de mim. E aí, a gente rompe essa relação e a partir do modo como isso foi rompido, o modo como isso aconteceu, se teve sustentação, se foi com confiabilidade, né? A gente sai dessa relação, se for alguma coisa, de certa forma, muito frágil, dessa relação de dependência e vai para uma outra enquanto adultos. Então, a gente vai para essa outra relação de dependência. Então, existe um buraco existencial dentro dessa pessoa, do que diz respeito a afetos, que ela precisa se haver com aquilo. Porque, realmente, viver não é fácil, mas é possível você preencher, você se nutrir de outros caminhos, de outras formas, que não seja só o amor romântico. E porque o amor é possível, sim. A gente não está aqui para falar que o amor não é bom. O amor é maravilhoso, né? Mas aí, tendo essa percepção no início da relação, quando ela já está se relacionando, não deixa de ser quem é, não deixa de fazer as coisas que já fazia antes. Mas a primeira coisa que a mulher, ou o homem, se for o contrário, faz é isso. Deixa de fazer o que fazia e já começa a entrar naquele eu para você, você para mim, né? São duas metades, né? Antigamente tinham, não sei se ainda tem, duas carinhas que se completam. Se a gente se completar com meias carinhas, é da singularidade. Se a minha singularidade misturou a com a sua, eu me misturo com você, eu não sei quem sou eu, eu não sei quem é você. Então, tem que ser relacionamento, são dois inteiros. Então, para eu poder reconstruir, a pessoa tem que realmente, né, ressignificar todas essas histórias de vida, se acolher, acolher esse feminino, tá? E eu digo, inclusive, acolher o homem, porque existem cintos de reabilitação também para o homem, de educação para esse homem agressor. ele agride, porque ele também não conheceu outra forma de se relacionar no mundo. Porque a agressão, eu diria que é a maior fragilidade do homem. Porque a agressão é a única expressão que é socialmente aceita, porque faz dele homem suficiente. Homem não pode chorar, homem não pode se expressar. Tá vendo aí de novo como que é uma questão de saúde pública? E só completando, Renata, o homem morre por causa disso, porque o homem mata, mas é o que mais morre por causa do seu próprio machismo. Porque ele não leva desaforo para casa, porque ninguém pode olhar para a mulher dele, isso é levado também em últimas consequências. Queria colocar aqui para vocês duas essa questão também, agora falando, já que nós estamos colocando o homem também como protagonista desse relacionamento, com a fragilidade que lhe é peculiar e até a falta de conhecimento disso. Se ele é abusivo em um relacionamento, ele também vai repetir no outro? Ele também vai continuar sendo abusivo? Vai, te digo mais. Quando uma mulher... Quando uma mulher... Desculpa. Não, você está conosco. O mundo online. Assim como também estão conosco todos os nossos telespectadores. Eu lembrei de uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar, que quando uma mulher já está nesse relacionamento e ela não tem essa rede de apoio, o relacionamento abusivo só vai acabar se ele quiser. Ou se ela morrer. Só se ele quiser. Porque ele tem consciência? Tem. Mas ele não sabe os fatos, o que promovem com que ele reproduza isso. Então, sim, os dois lados da moeda estão aí. Então, ela nunca vai conseguir sair É importante dizer que existe um trabalho voltado especificamente para homens abusadores. Então, como esse homem tem um padrão de manipulação, de violência, a gente tem que tomar muito cuidado com quem vão ser as pessoas responsáveis por essa reabilitação. Porque se for uma pessoa sem conhecimento sobre o que são homens abusadores, essa pessoa pode acabar sendo também manipulada. O padrão de abuso, ele não se destina só à mulher que está ali naquele relacionamento abusivo. Homens abusadores, eles exercem o abuso em outras áreas da vida. Então, por isso que a gente diz que homens abusadores, com muito pouca frequência, eles são ou exercem uma boa paternidade ou são boas pessoas, ou no sentido de exercer cuidado e compreensão fora daquela relação. Então, se a gente diz que, obviamente, um homem abusador, ele pode sim atingir um nível de amadurecimento e de mudança genuína. Mas, para isso, ele precisa estar dentro de um programa específico para abusadores, de pessoas que trabalham com esse conhecimento e entendem desses padrões. Porque, se não, outra mulher, por exemplo, uma psicóloga que não tenha conhecimento sobre essa variável, ela também pode acabar sendo manipulada. Porque esse é o maior padrão dos homens abusadores. E assim como mulheres, quando a gente fala de mulheres que existem aí um padrão familiar, já que elas provavelmente vieram de relacionamentos abusivos anteriores, seja familiares, ou seja de uma outra relação romântica abusiva, para que essa mulher, ela não perpetue o ciclo, ou que ela não... Se ela entrar numa relação abusiva, ela consiga sair de novo, a gente precisa também falar de atendimento especializado, de mulheres que chegam em clínicas, por exemplo, em atendimentos, e algumas psicólogas ou psicólogas que podem acabar perpetuando esse abuso, não entendendo que ali tem uma variável, um fenômeno específico acontecendo. Então, assim como homens precisam de atendimento especializado, para, de fato, alcançar uma mudança genuína, a gente também precisa dizer isso para mulheres. Muito interessante. A internet tem hoje uma extensa rede de apoio, cito aqui, lembrando rapidamente, do grupo As Justiceiras, lá de São Paulo, que tem apoios dinâmicos, até mesmo para atendimento dos homens, até alguns condenados, já por violência doméstica, um trabalho de recuperação dessa questão toda ligada a isso. Minha querida amiga Luisa Brunet, também, ela representa a luta de milhares de mulheres, ou as redes sociais dela estão recheadas de informações sobre como identificar, perceber, muito parecido com o que a gente falou aqui. Queria convidar as duas para o nosso quadro Mitos e Verdades. Nós temos hoje oito questões, queria fazer um bate-bola, Paola e Renata, Renata e Paola, uma responde, outra, a cada hora um. Se houver discordância, ela pode, opa, eu não concordo, mas eu duvido que tenha, vocês estão vindo tão bem. Vamos começar com a Paola aqui no vídeo, tá bom? A primeira é essa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mito ou verdade, Paola? Mito, mito, muito mito. Esse, se eu pudesse escrever, assim, um mito muito grande, eu diria, assim, é isso. a gente precisa entender que essa construção social de que numa situação de violência a gente não pode interferir, ela precisa acabar, porque tudo isso que a gente construiu aqui, de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, estão isoladas, tudo que elas precisam numa situação de violência, e principalmente numa situação de violência que está acontecendo naquele momento, é que alguém intervenha, porque muito provavelmente ela não tem condições de fazer aquilo. Só que existe um pequeno cuidado que eu queria trazer aqui, é que como a gente vai abordar essa mulher que está ali passando por uma situação de violência que muitas vezes não conseguem identificar. acho que a palavra primordial, assim, o grito de ordem no que se respeita a relacionamentos abusivos é paciência e compreensão. Essa mulher está fragilizada, machucada, muitas vezes envolvida afetivamente com esse parceiro, porque como a gente viu, essa relação, ela tem um ciclo, ela tem uma dinâmica, e a fase da Lourdes Mel, ela é um importantíssimo contexto para que a mulher se mantenha apaixonada por aquela relação e acreditando e tenha esperança de que de alguma maneira aquele parceiro pode mudar. Então, quando a gente vai ajudar uma mulher, a gente tem que tomar muito cuidado com as falas. Então, essas falas, de culpabilização, de responsabilização, então você tem um ouvido podre, então você não sabe porque você não quer, eu já tentei te ajudar, já denunciei várias vezes e você não sai, a gente tem que tomar muito cuidado. A melhor maneira de abordar uma mulher que está em relações abusivas é paciência e compreensão. Então, a gente pode sim, numa situação em que a violência está acontecendo, ligar para o 190, é o canal mais direto e de atendimento mais imediato. Muito bem. E sobre essa questão da violência, citando ainda a Luisa Brunet, querida, ela até disse recentemente sobre o tanto que às vezes acaba não ajudando esses materiais de publicidade com uma mulher, denunciando a violência com a mulher com o olho roxo, como se a violência fosse apenas a agressividade, quando a violência emocional pode doer até mais do que a violência física ou tanto quanto, ou seja, a ideia de que talvez possa determinar que violência contra a mulher é só física. Por isso que eu falei que a psicológica é uma das mais perigosas porque ela é silenciosa. E visível. Ela é invisível. Não deixa marcas visíveis. Mas deixa traumas imensuráveis, com consequências até de psicossomática. a mulher pode adquirir uma paralisia facial, ela pode ter problemas de hipertensão, transtornos, distúrbios, de sono, distúrbios de alimentação, de autoimagem. Fobias, enfim. As consequências são sérias. Fobia, depressão. Enfim, agora chegou a sua hora. Vamos lá, então, a outra questão do nosso mito. Passa ou repassa? Vamos longe. Vamos lá. Existem, estamos aqui, estamos no mitos e verdades, estamos falando sobre relacionamentos abusivos, estamos com duas psicólogas maravilhosas, especialistas no assunto e esse programa, ele tem a função de informar e principalmente alertar sobre questões tão importantes como essas aqui que a gente está dizendo. A frase é essa. Existem casos em que os envolvidos não percebem o relacionamento abusivo. Mito ou verdade, Renata? Os envolvidos é verdade. Ninguém está entendendo nada, né? Na relação, o homem acha que tem um direito, ele não percebe, por isso que tem o centro de reeducação e reabilitação. ele sabe que aquilo é uma violência, mas ele não percebe porque aquilo ali já faz parte do sistema patriarcal que ele já vem, da própria, do socialmente modelado. Então, ele vê aquilo como propriedade, ele acredita no que ele faz, ele fala mentira, ele acredita na mentira, então ele precisa romper com esse padrão de pensamento também. Então, eu acho que, eu não sei se a Paola vai concordar comigo, mas eu acho que nem, às vezes, nem ele está sabendo. Sim, sim. Ele sabe que ele é violento, mas ele... Queria até, eu souber a Paola, indicar um documentário que está disponível no YouTube chamado A Solidão do Homem, que fala exatamente sobre essa questão. O homem, ele é ensinado a não chorar, a não ser frágil, existe por trás de todas essas obrigações uma solidão e uma fragilidade que são absurdas e que são, às vezes, manifestadas no relacionamento dele como um frágil, como algo que ele não entendeu como é que deveria ser feito. O homem é ensinado a ter que ser bem-sucedido, a ter que ter potência sexual. E não compartilhar isso com os amigos. Ele não pode errar. Porque ele não pode falar dos fracassos com os amigos, pelo contrário, ele só tem que falar das coisas boas. A mulher já pode ter essa liberdade de compartilhar, enfim, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde falando sobre isso. Mas já tem grupos sim de homens, inclusive grupos de homens de luto, que podem expressar os seus sentimentos de um outro lugar, com outros homens acolhendo. Então é muito bacana quando um homem fala que está fazendo, por exemplo, a terapia. O homem tem vergonha de falar que está fazendo, ainda existe um tabu. Mas quando isso já é compartilhado, um outro homem, ele, opa, se ele está fazendo, eu também posso fazer. Muito legal. Já que eu estou fazendo propaganda, vou fazer também no meu podcast, que se chama Macho Detox, um exercício de descontaminação do machismo de todo dia. Você está nas principais plataformas, lá tem entrevistas muito legais, a gente fala sobre, sempre com abordagem feminina e sempre dando uma reeducação para que o homem entenda algo que ele sempre achou que fosse normal, mas que na verdade é um machismo explícito. A gente fala, com a Vera Iaconelli, fala com a cantora Thier, com a Luísa Brunet, sobre os assuntos mais variados, que é um exercício que eu me propus a fazer comigo mesmo para me descontaminar. Vamos a outra, agora é com a Paola, né? Uma das, a frase é essa, Paola, uma das principais fugas do abusador é dizer, essa mulher é louca, mito ou verdade? Verdade e verdadeira. E existe até um nome, né, Cunhato, para isso, a gente chama de Gaslighting, que é também uma maneira de violência psicológica. Então, quando esse homem, né, que tem consciência, e aí eu acho que esse é um ponto que eu queria acrescentar, assim, uma pequena observação, é que o homem, ele pode não ter consciência de alguma forma que aquele padrão abusivo, ele é destrutivo para a vida dele, mas é inegável que um homem sabe que a maneira como ele age exerce determinadas consequências naquela mulher. Então, se ele não soubesse, ele não repetiria. Então, vamos pensar, se eu faço uma determinada coisa e alcanço um resultado, um objetivo com aquilo e aquele objetivo, ele me beneficia de alguma forma, eu vou continuar fazendo. Então, isso me dá a capacidade de perceber que determinadas atitudes minhas geram determinadas consequências em meu benefício. Então, isso é algo inegável, tanto é que por isso homens precisam passar por atendimento especializado, para que eles consigam abrir mão dos privilégios, abrir mão do acesso aos seus objetivos através da violência. Então, tem um padrão aí ensinado, enfim, tem uma história de vida que proporciona e possibilita que isso aconteça, mas inegavelmente os homens sabem os efeitos dos seus comportamentos na vida daquela vítima e quais são as consequências. E em sua maioria as consequências beneficiam esse parceiro. Então, quando um homem descredibiliza, invalida uma mulher julgando a capacidade intelectual dela ou a sanidade mental dela, ele está ali desmerecendo ou colocando ela confusa. Então, isso tem um nome, o que a gente chama de gaslighting. Então, é verdade. Verdade. Tem um filme com esse nome. Fica até a dica. O programa está cheio de dicas. O filme se chama Gaslighting? Tem um filme com esse nome. Ele é bem antigo, mas é... Que resume tudo isso que a gente está dizendo. Interessante. Mais uma dica. O programa está cheio de dicas, informações úteis sobre saúde, qualidade de vida, principalmente alerta sobre relacionamentos abusivos e tóxicos. A outra é sua agora, Renata. A frase é essa. É uma frase dita por uma mulher. Sou vigiada pelo meu parceiro e posso considerar isso normal. Mito ou é verdade? Ela é vigiada pelo parceiro e considera isso normal? Mito, mito, mito. Como diz a gigante, ela confunde que essa vigília é um cuidado, ela confunde que ele está preocupado com ela. Isso não é amor. Isso é exercer o poder e a influência sobre ela, sobre os passos que ela tem. Mas pode dizer que ciúme é amor. Ciúme é amor. Não. Não, não é. Ciúme não é amor. Sabe o que é amor? A gente tem que falar o que é amor. Amor é quando é uma coisa que você sente por você e efetivamente vai sentir pelo outro. Amor é quando você deixa o outro livre para voar e ele volta para você, escolhe você. Amor não é repressão, amor não é humilhação. Amor é você poder ser você mesmo e ainda assim continuar na relação. O amor, ele é construído. Como você disse lá atrás, ele é construído, tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos, mas isso não é amor. Não é amor. E Caetano Veloso tem uma frase maravilhosa para falar sobre ciúme. O ciúme é um problema do ciumento, não é do casal, o ciumento que resolva o problema dele. E por falar em ciúme, agora, a outra frase, a outra frase do mito ou verdade, para a Paola, tem a ver com ciúme. Olha só, Paola, a frase é essa, controle ciúme excessivo, isso é normal em qualquer relacionamento, mito ou verdade? mito? Eu acho que a gente cresceu e fomos ensinados a considerar que o ciúme faz parte da dinâmica de um relacionamento. Então, para algumas pessoas, isso é uma verdade. Fomos ensinados até, inclusive, que ciúme é uma demonstração de afeto. Então, quando o outro tem medo de me perder, significa que ele se importa tanto comigo que ele vai buscar maneiras de me manter naquela relação. Mas a gente sabe que o ciúme, ele tem a ver com o sentimento de posse. Então, quando eu entendo que o outro é meu e ele é minha propriedade, então eu vou controlar tudo aquilo ali, todas as variáveis ao entorno daquela pessoa, para que ela nunca saia dessa relação, mesmo se ela quiser. Então, eu diria que assim, a gente precisa urgentemente de construir modelos de relações saudáveis e que preservem a individualidade, que preservem a autonomia, que preservem o amor livre, né? E de cuidado e que a gente queira ficar por uma escolha, não porque a gente está preso. Maravilha! Agora é a vez da Renata, a frase é essa. existem vários níveis de relacionamentos abusivos. Mito ou verdade? Verdade. Porque ele começa silencioso, vai gradual, vai crescendo, vai se retroalimentando, né? Então, acho que é o ciclo, né? que eu falei da fase da tensão, da explosão e da lua de mel. Será que a gente podia colocar nesse bojo aí também relacionamentos abusivos de amizade? Extrapolando relacionamentos de casal, mas de amizades? Existem relacionamentos abusivos em todas as esferas, né? A profissional, a amorosa, a familiar, não vou falar que é normalmente, mas provavelmente, né? É um padrão também que a pessoa estende para outros campos de atuação da vida dela. Se ela já é assim com ela, porque ela já considerou, já, ela internaliza, né? Que ela é aquela que tem que ser submissa, submetida a um outro e ela não percebe isso, ela não consegue ver. A gente pode falar de relacionamentos abusivos até entre pais e filhos. Pais e filhos. É, quando a mulher, né? Já, que a gente entendeu aqui que provavelmente a estrutura familiar dela já foi muito frágil, com certeza ali, pai e filho, a relação entre os pais já foi uma relação muito abusiva, uma relação de negligência. Sim, interessante essa relação. É difícil aceitar, é difícil entender, é difícil porque daí vem a culpa, né? Que daí vem as instituições, né? A gente sim tem que perdoar, mas não é esse perdão moral que é imposto a todo custo, porque é muito difícil, né? Quando as mulheres chegam até a gente, elas estão realmente muito fragilizadas, descrentes da vida, de si, do mundo, da família. Então, estão em frangalhos. Reconstruir tudo isso, né? Leva tempo. É igual o amor, né? O amor, ele leva... É o amor. Reconstruir isso é o amor pelo amor. Sim, sim, exatamente. É através do amor. Foi quando o Paulo falou assim, a mulher, ela não pode ser julgada de forma nenhuma, em momento nenhum, ou o que ela fez, ou o que ela está fazendo, se ainda estiver fazendo, né? Então, tem pessoas, inclusive, ainda tem profissionais de todas as áreas, que vão provocar, promover, partindo das próprias ideias ideias e crenças, né? Um julgamento que vai ser outra violência. Olha, o nosso tempo está acabando, tem mais uma questão aqui para a gente... Vamos voltar para a Paula aqui, para ela responder a última questão. A conversa foi fluindo tanto que... A Paola... A Paola... Vamos lá, Paola. A questão é essa. Ele disse que vai mudar. A experiência mostra que é mito, né? Então, quando a gente fala da dinâmica da relação abusiva, e de novo, fazendo uso, né? desse padrão, relações abusivas, elas são previsíveis. Então, essas pessoas que estão nos assistindo hoje, elas pensarem nos relacionamentos, elas conseguem perceber uma mudança, um escalonamento do que a gente chama. A relação começou assim, com uma tensão ali, teve uma briga e depois um pedido de desculpa. Esse pedido de desculpa, ele está muito atrelado à esperança dessa mulher ou de quem quer que seja que esteja nessa relação abusiva, da manutenção dessa relação. Então, quando... Isso é uma coisa que eu sempre pergunto muito para as minhas clientes, assim, né? Quantas chances você já deu? Porque geralmente eles falam me dá mais uma chance. E aí eu falo, mas vamos contar. Foi uma só mesmo? Ou você já deu várias chances, já concedeu e já abriu várias exceções? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pedidos de desculpa e com essas promessas de mudança que podem ser acompanhadas, inclusive, de coisas muito marcantes para a relação. Então, por exemplo, teve uma briga muito intensa, depois disso teve um pedido de casamento que chancela ali esse pedido de desculpa. Ou, por exemplo, teve uma briga muito intensa e aí vamos ser pais, vamos ter um filho. E aí é uma coisa que dá a entender, né? Que, poxa, realmente essa pessoa quer cuidar desse relacionamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque boa parte das vezes, se essa pessoa não passa por um atendimento especializado, essa mudança não vai ser uma mudança genuína. Muito bem. Bom, com isso a gente termina o nosso programa. Quero agradecer muito a Paola, Renata, um programa muito legal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. também, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau. E agradeço também a sua companhia aqui conosco. Continue seguindo a gente aí pelas redes sociais, interagindo conosco, dizendo o que você está achando do nosso programa. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Saúde! 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 Saúde!